Sabe que eu gosto quando faz assim Beijo a minha boca e bota o meu batom Tô usando aquela lingerie carmin Abaixa essa roupa e aumenta o som Quando quis me livrar e tentar por um fim Descobri que ficar sem você é ruim A lembrança de nós tatuada em mim E não vai terminar assim Esquenta minha pele Desejo que ferve O corpo estremece Te juro Não esquece Que comigo é o seu lugar Igual Não há Me fazendo suplicar Não dá mais pra esperar Me faz suplicar Yeah Sabe meu perfume é de Ador né E cê sabe que ia ser que cê adora né Tá ligado né Hoje tá de pé No meu café No meu café Eu e você Não esquece Que comigo é o seu lugar Igual Igual Não há Igual Me fazendo suplicar Não dá mais pra esperar Que comigo é o seu lugar Igual Não há Me fazendo suplicar Me fazendo suplicar Não dá mais pra esperar Me faz suplicar Me faz suplicar Ah 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 Ah